Não pula, galera! Não pula! A promoção do Método B-Way mudou. Em homenagem ao Dia das Mães, o professor Jonas Bressan agora está dando, não 50%, mas 55% de desconto no Método B-Way. Então, se você estava esperando a oportunidade, é agora! Adquira o Método B-Way, dá de presente para sua mãe, dá de presente para alguém, mesmo que você não vá fazer o curso agora. Adquira! Não perca essa promoção! 55% de desconto, o link está na descrição. Feliz Dia das Mães! É uma cilada! Grande momento! Liagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? A pedidos de muitas pessoas, a Glob vai lançar uma série reboot, lacrate clássica, de carga pesada. Eu acho que é a primeira vez que a gente está vendo essa característica da lacrate, que a gente já vem observando muito em Hollywood, nos filmes, nos streamings. É a primeira vez que a gente vai ver aqui em Terras Brasileiras, que é o reboot com mudança de gênero de personagem, de sexo de personagem. Agora, você trazer para a atualidade uma série de duas caminhoneiras para o momento atual que o streaming vive. Olha, o fracasso é grande, viu? Antes de fazer o meu comentário, já digo de antemão que contém ironia. Porque tem que explicar, né? Hoje na internet precisa deixar bem explicado. Eu acho ótimo. Por quê? Porque sempre foi. O assunto de todas as meninas, quando a gente era da escola, você se lembra? Era caminhão. Toda mulher ama caminhão. É verdade. Toda mulher ama caminhão. É um negócio que é uma febre. Deve estar assim, a gente estava falando com o Gabriel do aniversário do meu sobrinho, eles falam que a época que sai mais o tema de caminhão é quando é menina. Porque caminhão é um sucesso. As mulheres adoram caminhão. E aí é perfeita a atitude, a ideia da série, porque vai conversar com o público perfeito. Perfeito. Porque a mulherada, a gente vê na rua, né? Quando passa um caminhão, a mulherada para. Caraca, olha, viu? E várias vezes, em conversa de trabalho, quando tem mais de uma mulher conversando, a gente chega e fala assim, meu, você viu o lançamento do novo caminhão? É um negócio fantástico. A mulher ama caminhão. E aí você coloca duas caminhoneiras, você juntou o último agradável. Assim, galera, eu estou sendo irônico, mas é muito claro o que eu quero dizer, né? É lógico que você tem mulher caminhoneira, mas é gigante o gap de uma mulher caminhoneira e de um homem, né? Porque aí você tem toda a questão de natureza. O homem tende a gostar mais de estrada e carro, Não é só por causa disso. Eu tenho três amigos que são caminhoneiros e eu já troquei ideia com ele sobre isso. Inclusive, mandei para ele a pauta. O nome dele é a Dilson. Salve, Dilson. Um abraço para você. E eu estava conversando com ele sobre isso. Ele falou assim, Gabriel, outra coisa que faz com que a maioria esmagadora dos homens dirige um caminhão é a questão da carga. Porque o cara que dirige o caminhão, na maioria das vezes, ele chega em um determinado local, ele também carrega. Sim. Ele faz o transporte da carga para o local. Então, ele não dirige apenas o caminhão, ele também faz o trabalho braçal. E para você segurar um caminhão, galera, meu, não sei se vocês já tiveram a oportunidade. Eu já tive a oportunidade de dirigir em uma linha reta um caminhão e nem era dos grandes, tá? Nem era dos grandes. É muito difícil dirigir caminhão. Você tem que ter o braço mesmo, a braçola. É? E quando a gente, por exemplo, quando a gente desce para Santos pela Anchieta, que tem muito caminhão, a gente só vê mulher dirigindo caminhão. É uma loucura, entendeu? O Super Trunfo, a mulherada adorava o Super Trunfo de caminhão. Você vinha com o Super Trunfo, tinha um só de caminhão. É o mais vendido das mulheres. Várias mulheres que eu conheço, o filme preferido delas é Falcão do Stallone. Isso. Não pelo Stallone, pelo caminhão. E muitas tem a tatuagem do Optimus também. Assim, galera, vamos ser bem claro, é mais uma lacrada da grossa e vai ser uma flopada gigante. É, não, e outra, galera, nem para eu colocar umas atrizes mais bonitas, porque lembra da nossa época? Sula Miranda, a rainha dos caminhoneiros, sempre foi bonita e hoje está, ó, está linda, está enxuta para caramba a Sula Miranda, viu? Agora, vamos trocar uma ideia sobre, né, carga pesada, é uma selada, tem gente que está falando que é uma bilada, uma bilada, sino. Isso aí é uma, é genial, né? Genial, cara. É genial essa série. Genial. Eu lembro que quando a gente gravou o vídeo falando da, daquele filme da, da Millie Bobby Brown, do Dragão. Sim. Eu dei a ideia de fazer um filme de uma mulher pedreira. Logo mais vai acontecer. Isso. Logo mais vai acontecer. Mas vai ser muito boa essa resenha, galera. Está lá no site da Linhagem Geek, se vocês quiserem acompanhar, se inscrevam lá. Favoritem o site, seu principal portal de notícias da cultura pop, linhagemgeek.com.br. Se você é novo, seja bem-vindo, dá o joia, se inscreva no canal. Se você já está com a gente na nossa trajetória, toca aqui, dá o joia e comenta. Faça um comentário, qualquer ou apenas coloque a palavra do dia, que é cilada. Loja da Linhagem, todas as camisas que usamos estão disponíveis lá e se você precisa de dinheiro, no final do vídeo tem um recado especial para você. Vamos lá, pessoal. Carga pesade. Carga... Não pode ser tão pesada, né? Ó, ao longo dos anos, as emissoras brasileiras ajudam a criar inúmeras memórias nas pessoas com seus programas. Com toda certeza, mesmo com todos os problemas atuais, a TV Globo foi e é a principal emissora do país. Muitos programas marcaram a vida dos brasileiros. Quem não se lembra de Sai De Baixo? Ah, coisa linda, ele tá no coração, coisa mais incrível, a melhor série de comédia da história da televisão brasileira. E quem discordar tá errado. Com toda certeza, existem milhares de pessoas que deram risadas nas terça-feiras à noite com Caceta e Planeta. Não podemos esquecer também da grande família. A Globo não marcou só nos programas de comédia. A abertura do programa Linha Direta ainda deve dar calafrios em muita gente. Presente nos televisores de milhões de brasileiros, muitos esperavam que aquele famoso filme de cinema passasse também na tela quente. Saindo um pouco dos filmes e entrando nas séries, uma das séries mais queridas sem dúvida foi Carga Pesada. A série teve sua primeira exibição em 22 de maio de 1979 e ficou no ar até o dia 2 de janeiro de 1981. Contudo, em 2003 a obra ganhou uma continuação com um sucesso ainda maior com os mesmos atores Antônio Fagundes e Estênio Garcia. Cara, dois atores cabeça de chave, né? Era bem legal Carga Pesada, cara. Então, mas aí eu posso até concluir o início da minha abertura. Eu nunca me interessei por Carga Pesada porque eu não sou um cara de carro e caminhão nem moto. Então, pra mim, eu nunca me interessei porque não é... O Carga Pesada era uma série de aventura. Sim. Você tinha ali o elemento do caminhão porque eram dois caminhoneiros mas sempre tinha alguma aventura era meio que tipo um MacGyver, sabe? Tinha sempre no episódio algum problema que eles tinham que resolver alguma cilada que eles se metiam. Ficou clássico, né? E é meio que um road movie, né? É uma série de estrada. Então, vira e mexe eles estavam lá no caminhão. É assim, eu também não era muito fã, tá? Não ficava uma noite sem dormir esperando Carga Pesada. E outra, Carga Pesada era pra um público mais velho. Sim. E aí você vai fazer um reboot de Carga Pesada. Presta atenção na sucessão de erros que levam à conclusão de ser apenas uma série militante. Ponto. Por quê? O público tá errado. O público de Carga Pesada já era na minha época de moleque um público mais velho. Os meus pais também não eram muito fãs de Carga Pesada mas vira e mexe assistiam. Então você já vai fazer pra um público mais velho que dificilmente o jovem ou a criança vai assistir Carga Pesada já não assistia ano passado. Agora você vai fazer uma série que é pra um público mais velho com mulheres sendo caminhoneiras na Globo ainda. Difícil, hein? É a Globo. Difícil, cara. Aqui pra mim não tem objetivo de lucro, tá? O objetivo é avanço ideológico. Continuando aqui, ó. Antônio Fagundes deu vida ao personagem Pedro enquanto Stênio Garcia deu vida à personagem Bino. Ao que parece a Globo quer fazer uma nova temporada de sucesso. Né? É... Isso daqui pra mim, ó. Isso é... Essa ideia essa ideia ela nasceu de um burro com iniciativa. É isso aí. O burro com iniciativa é muito perigoso, né? Tão dando ideia tão deixando os burros É melhor um burro pacato, né? Do que um burro com muita iniciativa. Cara, o Emílio tem umas ganhas. O burro com iniciativa é o que postou ali o negócio da Netflix, entendeu? Eles vão adorar porque todo mundo é militante igual eu e aqui você pulou aqui a melhor parte que tá em negrito. Não sei se você vai deixar por último. É, eu vou deixar por último. Então tá bom. É o nome das personagens. Vamos falar agora o nome das personagens. Pedro e Bino darão lugar para Chica Coqueiro e Rosa Besourinho. Besourinho é o nome do meu ovo. Muito bom, hein? Pô, galera. É forçar demais. É querer fracassar na largada, hein, meu? Nossa, mas é muito forçado, né? O nome. Você podia deixar um pouquinho mais tranquilo, né? É muito... Sei lá. Não é muito comercial, né? Sei lá. Chica Coqueiro... Não, é horrível, cara. Chica Coqueiro e Rosa Besourinho. Que nomes horrorosos, hein, meu? Você tinha Pedro e Bino. É tranquilo, né? Pedro e Bino. Por que você não coloca, sei lá, Maria e Luísa? Pô, simples. Chica Coqueiro. Péssimo, hein, meu? Ó, só pra finalizar, a emissora deseja uma nova roupagem na série com personagens femininas. As atrizes Thalita Caruta de Zorra Total e Fabiola Nascimento de Avenida Brasil e Alto da Compatência 2 estão em fase de testes para serem as duas protagonistas que retratará uma dupla de mulheres caminhoneiras. Por fim, as duas personagens se chamariam Chica Coqueiro e Rosa Besourinho. É... Nossa, o Twitter, os memes já estão gritando, né? Eu quero ver a carga e descarga. Eu tô muito curioso pra ver essa parte. E as frases, né? Vai ser incrível o encontro delas com outros caminhoneiros. Eu tenho a total certeza que os caminhoneiros vão ser retratados como os caras mais machistas que tem. É lógico. É isso aí, né, galera? É lógico. O filme vai ser... A série vai ser exatamente isso, sabe? Pra retratar... Mulher de mão grande. Mulher de mão grande, braço forte. Mulher de mão grande, Chica Coqueiro. Musculosa. É, musculosa, que vai bater um monte de homem, que é machista. Nossa, é assim, é uma das piores ideias que eu já vi da Rede Globo nos últimos tempos, cara. É bem... Como é que tem uma palavra... Eu só torço pra que isso aqui não seja financiado com a Lei Rouanet, tá? É, tem uma palavra muito, muito boa que agora eu esqueci que essa notícia, essa série é o retrato atual da Globo. É o retrato todo atual. Sem criatividade, querendo lacrar absolutamente e pífio, né? TV pífia. Ideia ridícula isso aqui. Mas é boa sorte pra quem vai assistir, porque eu não vou assistir não isso aí. Isso aqui vai abrir porta... É que isso aqui eu duvido muito que isso aqui faça sucesso ou pelo menos gere qualquer tipo de retorno financeiro. Como eu falei outrora, isso aqui é para avanço ideológico, tá? Não tem finalidade de retorno. Não é possível que cabeças inteligentes em volta de uma mesa tiveram essa ideia com a intenção de gerar receita. Eu duvido, eu duvido que pessoas, né? Vamos colocar seis. Seis pessoas que são pagas para a produção de conteúdo em uma das maiores emissoras do Brasil, se reuniram, uma olhou pro outro e falou reboot com as meninas caminhoneiras. É, ou esse dinheiro é pra outra coisa, né? Exatamente. Então, pelo amor de Deus, que coisa mais ridícula, cara. Daqui a pouco vai ter a versão feminina dos trapalhões, Juba e Lula. Hã? Que mais? Vai ter o... TV macho, né? TV macho não vai ter, vai ter a TV fêmea ou a TV feminista. Daqui a pouco, pelo amor de Deus, hein, Rede Globo? Que vergonha, hein? Mas faça o seguinte, galera, independente de qualquer coisa, comente aí, faça o seu comentário que é muito importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Dá um triple C, fiquem com a dica do Tom Dimas e até o próximo vídeo. É, eu sei muito bem quem você é. Você é aquele tipo de pessoa que fica o dia todo na internet, né? E se eu falar pra você que você pode fazer uma grana na internet? Nesse caso aqui, o Gustavo, ele sacou mais de R$2.500, o dinheiro tá no bolso dele e ganhou pela internet. Ó, a Mário mesmo, quando me procurou, só queria fazer uma renda extra de R$500, e fez mais de R$2.700. Você que acompanha o canal da Linhagem Geek, essa é uma oportunidade pra você fazer uma renda extra. Eu, Tom Dimas Toys, eu vou te ajudar e é simples. clica no primeiro link do comentário fixado desse vídeo, me chama no meu WhatsApp que eu vou te mostrar como funcionar pra você começar essa semana fazendo uma renda extra. Pronto, clica aí, tô te esperando.